Bom dia Leste, Nordeste e Minas, sobe o som, Gabigol! Tchau, silêncio, vai com Deus! Tá chegando na hora boa, na hora sagrada, o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, 40 anos no ar, ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Isso mesmo, eu aqui e você aí, parceria que deu certo. Não me abandone, vem comigo pra abrir a semana, já fui informado aqui, ó, penúltima semana do ano, não é isso? Penúltima semana do ano, segunda-feira, 18 de dezembro de 2025, e o BG já está no ar com imagens. Ah, o vivaço da nossa super câmera instalada lá no Pico da Bituruna, 1.123 metros de altitude, mostrando a região do bairro Santa Rita, em GV. Aí sim, aí é bem belo, menino, pensa num bairro grande. E a audiência aí é sensacional. Alô, Santa Rita, balança Santa Rita, tamo junto ao aguaceiro no Rio Doce, lá, ó. É, é, chovendo lá pra cima, um pedacinho do aeroporto, aí. Aí, um pedacinho da rodovia também, né? Tá 381. Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica, mostrando a BR-116. Ao fundo, essa linda paisagem, a Pedra Negra, cartão postal do mundo. É aí, Bituruna, viva governador, Valadares, mostrando um pouco do fluxo aí da 116. Você que tá tomando rodovia aí, amigo, pra passar o feriado de Natal, é em qualquer que seja a cidade onde está a sua família. Já vai sentindo aí que as estradas aqui por diante vão ficar mais cheias, hein? Tem que ter muito cuidado. Pensa numa estrada, não é aquela que tá vindo de Patinga daqui em Valadares. Tá! Ô, Denit, pelo amor de Deus, ó, buracaiada, cheia de ondulação. Mas aqui não, aqui é a 116. Aí você deixa, menino. A temperatura pode chegar a 37 graus. Olha! É, voltou o calorão, né? Ele não tinha nem sumido. Não tinha nem sumido. É. Umidade relativa do ar varia entre 25% e 99%. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio.